Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Também entendo uma coisa, Igor. Imagina se eu não me defendesse. Porque, na verdade, eu tive que peitar o meu advogado, tá? Porque quando você contrata um advogado e você... Entendeu? O advogado é igual um espelho. Você conta tudo pra ele. Ele olhou e falou assim, cara, isso aqui, a gente vai se defender. E você fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Porque você também é vítima. A tua empresa também é vítima. Aí eu falei, só que eu vou ter na internet pra explicar. Cara, ele quase infartou. Ele falou, pra isso? Você vai dissolver minha defesa? Antes do seu depoimento, antes de tudo, você vai na internet refutar tudo? Eu falei, querido... Já morri na internet se eu não fizer isso, né? Não, eu já morri. Eu escolhi essa vida, essa vida pública. Quando você escolhe essa vida, você tá sujeito a isso, cara. É muito bom você ter um monte de seguidor. É muito bom as pessoas te encontrarem na rua, te abraçar, agradecer o carinho, dizer que você transformou a vida delas. É bom pra caramba quando as pessoas dizem que emagreceu por tua causa, que mudou a vida por tua causa, porque mudou de estilo de vida pra tua causa. Só que, cara, olha as reportagens. Olha as reportagens. Você assistiu, por exemplo, a reportagem do Fantástico? Não. Entendeu? Se você vê a reportagem do Fantástico, você não conhece, cara, você olha e fala assim, cara... Culpado, isso daí é... Culpado. Entendeu? Eu só não fui cancelado de fato porque eu tenho um canal de comunicação. Tenho um canal de comunicação. A situação, por exemplo, que você teve com o Monarque. Se você não pudesse falar, tava fudido mesmo. A situação que você teve com o Monarque. Quando aconteceu tudo isso, o que você teve que fazer? Tirar o Monarque? Não tem jeito. As pessoas não queriam ouvir mais o Monarque. Não era o canal do Monarque, era o Flow. Na hora que o Monarque saiu, ele não tinha um canal de comunicação. É. Eu tinha um canal de comunicação. Se eu tivesse um sócio, fosse eu e o Maurício, e se chamasse, por exemplo, entendeu? Zapcast, o Maurício ia ter que falar assim, Cariane, não tem jeito, cara. Você precisa se defender dessa situação. Eu ia ter que sair. Eu ia pedir pra sair. A minha sorte é que é o meu canal mesmo. É o meu canal. Então, tipo, eu não pedi autorização pro Maurício pra me defender. Entende? Eu tinha um canal de comunicação. Foi o que me salvou. Você acha que se eu tivesse feito um vídeo de 30 minutos, provando item a item do que tava saindo na notícia, no Instagram, alguém ia assistir? É muito diferente. Não, cara. Ninguém ia assistir. É outra parada. Na onde você vai assistir um vídeo no Instagram de 30 minutos, cara? Não vai. Não. Entendeu? Minhas declarações. Não vá assistir 30 minutos, cara. 10% das pessoas. Agora, no YouTube, cara. O YouTube é até a vida moderna. O cara vai clicar e vai falar, Caraca, ele acompanha. Ó, desde a semana passada, agora já caiu um pouco mais ou menos, porque o vídeo que eu fiz explicando o que aconteceu, que passou ali no Fantástico, tem sete horas, já tá com um milhão de views. Então ainda tá ali. Mas as explicações foram dadas. Então a tendência agora é ir caindo. Mas as pessoas, elas estão assistindo, pra elas, existem três situações no cancelamento. Existe o fã, que é aquele cara que ele olha e fala assim, meu Deus, será que esse cara não é o cara que eu acredito do que ele sempre foi? Esse cara é pai de família, é trabalhador, é empresário. O Jean falou que recebeu cento e quantas mensagens aí, Jean? 103 mensagens. O Jean? Isso até 11 da manhã. Até 11 da manhã, 103 mensagens. De terça. Isso. É, pra saber exatamente sobre isso. Eu também recebi algumas. Ou seja, das 7 às 11 só. É. Existe esse fã. Existe o cara, que ele não é fã, ele é seguidor. Tipo assim, ele acompanha você, acompanha todo mundo, mas é, sabe, tranquilo. E existe a galera que te conhece. Não é aquela cara de... Por que o engajamento aumenta tanto? Porque eu sou um cara fora da bolha do fitness. Certo? Eu não sou, por exemplo, só um fisiculturista. Eu falo com muita gente. Então, muitas pessoas me conhecem. Não tenho muitos fãs, mas muitas pessoas me conhecem. Então, quando as pessoas conhecem, vê a capa, vê o título, vê aquela repercussão, vê as acusações, vê a minha reação, cara, virou um seriado policial. Virou total, cara. Virou um seriado policial. Então, as pessoas... Um reality de polícia, né? É, virou um seriado. Então, as pessoas acompanhavam vídeo no meu canal e depois a repercussão nos outros canais. Por quê? Eu soltava um vídeo no meu canal, aí ia todos os outros cortes, aí via vários YouTubes de várias coisas, entendeu? Era YouTube, por exemplo, de advogado. O cara é um YouTube jurista. Pô, vamos falar sobre o caso do Renato Cariani. Aí um cara, por exemplo, que é de política, pá. Eu vi o do Vitor metaforando, pra ver se ele tá falando a verdade. É, aí vi o metaforando lá, a expressão disso, não sei? Cara, tipo assim, eu acho legal pra caramba metaforando, mas é tanta balela, né, velho? Não, não é onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Você tá sempre com esse vape na mão ou você é mentiroso? Então, você é mentiroso, então? Mas tudo bem. Mas ele também explica que são padrões de comportamentos subjetivos que não necessariamente acontecem, tudo. É, tem umas... Legal. Aspira é muito louco, entendeu? Tipo, ele fala um bagulho ali que é interessante, é ciência, o caralho, mas é que eu não acho que tu pensou nisso, por exemplo. Tá num ambiente claro ali, com a parede é branca pra comunicar isso, não sei o que e tal. Sim. Caralho, o Caranel, eu acho que o Caranel não pensou nisso. Não, até porque o fundo era preto, entendeu? Sabe o que eu pensei ali? O meu lance era o seguinte, sabe o que eu pensei? Fecha a cortina do podcast porque eu não queria expor a Max, as marcas lá no fundo num vídeo de esclarecimento. Não, mas isso que eu tô falando metaforando é um na tua casa, assim, é um vídeo... Não, na minha casa porque era cadeira, né? É, então, é isso que eu tô falando. Tanto que os vídeos de esclarecimento foi em preto, um fundo preto. Mas você vê as piras do caralho, porque ele escolheu o fundo, não sei o que lá, tudo e tal. Não, mas então, vai vir realizando? Aí aquilo vai tomando uma proporção, cara. Pou, 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 pou. É assim, e quando você vê... Nossa, tu se fudeu porque assim, foi total... Foi em um mundo, como você falou, tem dois carianos, e foi num mundo desse aqui que simplesmente foi esmagado por esse daqui também. Esmagado. Então... Porque o Renato Cariani, sócio da indústria, não foi citado. Todas as postagens e vídeos era o influenciador digital, o Renato Cariani. Aí eu fiquei, caralho, maluco. Não, não é influenciador digital, era o químico, eu sou formado nível superior, eu sou formado nível superior em química. Não é... Ah, mas, por exemplo, o Cariani era sócio só da empresa. Não, 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 não. Eu sou formado na área. Porque se você só fosse sócio, por exemplo, Igor, você pode ter uma indústria química, você não precisa ser químico pra ter indústria química. Não precisa ser químico, não, não. Eu sou formado. Mas, se colocar o químico Renato Cariani, capítulo, lembra o que eu te falei? E tome foto. Se eu botar... Sem camisa. Exatamente. Se eu colocar o Cariani de camisa, eu tenho um monte de imagem minha aqui no Flow, de blazer, bonitão. Eu já vi. O dia que eu fiz o desafio, você tava de blazer. Os caras, quando botavam você de roupa, era a porra da foto de você aqui no Flow, cara. Era. Era. Era a foto do Flow. Então, mas era raro. A maior parte das vezes... A maior parte da vida era sem camisa. Era sem camisa. Bom, pelo menos eu tô sempre no shape. Imagina se eu tivesse algum dia fora de shape, os caras me botam a barriga. Se fosse eu, meu irmão, seria horroroso. Imagina se posta uma foto sua na praia. Entendeu? Como é que seria, Igor? Antes do implante ainda. Você não pode pensar nisso, né? Pois é, cara. Não, eu tô pensando, pô. Tô pensando nisso. Você não tem culpa com isso. Bom, aí eram as fotos do influenciador fitness sem camisa ligado a uma área que é da indústria. Como é que tá sendo o dia a dia dos caras lá da Nidrol, cara? Cara, muito difícil. Isso é outro bagulho que assim, eu não sabia o nome da empresa, agora todo mundo sabe. Os funcionários ficaram muito revoltados. Isso, cara. Isso, cara. Isso, cara.